Estamos entrando ao vivo com o projeto pessoal 30 minutos sem roteiro, ou seja, o meu compromisso é efetivamente conversar com aqueles que definitivamente, assim como eu, não têm a pretensão do inédito e assumem constitutivamente a sua condição de vir a ser. Nessa edição em especial nós vamos falar da agonia do amadurecimento. Adultos infantis que têm dificuldade para lidar com as suas frustrações. Nunca nós tivemos uma geração tão quebradiça se tratando da musculatura, das resiliências. E nós ficamos nos perguntando o que acontece com esta geração que não consegue, por vezes, administrar a sua estada no mundo, a sua estada com protagonismo. E eu vou me autorizar a dizer para vocês que, com este projeto pessoal, eu tenho aprendido muito, porque eu tenho a possibilidade, a partir dos temas que vocês deselencam, de investigar e de estudar variantes temáticas acerca de todos aqueles dilemas que assolam a nossa vida cotidiana. Nunca a filosofia esteve tão próxima das nossas tessituras existenciais. Quem de nós, quem de nós não vive a dificuldade de pensar ou a educação de seu filho tratando-se, tratando-se efetivamente de prepará-lo para o contexto que está aí fora, ou quem de nós não já se relacionou ou visualiza ou está atravessado por relações onde essas pessoas apresentam características infantilizadas, apresentam condutas infantilizadas. Então, falar da agonia, da aflição do amadurecimento, falar dos adultos infantis é fundamental para que a gente entenda que a sociedade que está aí, ela não está aí à toa, ela não está aí à toa, a sociedade que está aí é feita por gente e essas pessoas somos nós e talvez nós tenhamos que fortalecer a musculatura das nossas resiliências. E só há um caminho para fortalecermos a musculatura das nossas resiliências e ele se chama frustração. A gente aprende talvez muito mais com os nãos e com a estreiteza dos caminhos do que com aquilo que é conquistado de maneira fácil e sem qualquer peregrinação genuína. E eu começo pedindo licença para fazer uma leitura que mexe conosco quando o assunto é pensar a educação de uma geração que por vezes acaba perdendo o seu protagonismo por não ter capacidade de articular o seu compromisso. O seu compromisso consigo mesmo e o seu compromisso com os outros numa relação extremamente produtiva. Quem são eles? Andam de carro, Uber, táxi. Não buscam conhecimento nem espiritualidade Não se encantam com decorações natalinas nem com IP florido no meio da avenida Reivindicam direitos de expressão e não oferecem nada em troca Nenhuma atitude Consideram-se vítima dos pais Julgam juízes duros e impiedosos Condenam Choram pelo cachorro maltratado E desejam que o homem da esquina seja esquartejado Compaixão duvidosa Amorosidade mínima Preciso disso, tenho que ter aquilo Repito, preciso disso, tenho que ter aquilo E haja insatisfação E haja insatisfação Infelicidade, descontentamento Adoecimento, depressão Por vezes pela fragilidade de frustrar-se até suicídio Geração estragada Inconformada Presa em seus sorrisos Praias paradisíacas Acomodada em gaiolas de ouro Acomodadas em gaiolas de ouro Vejam só Postam sorrisos Limpam o lixo na praia Mas não tem compaixão Na organização do próprio quarto Em casa Estampam tristeza, sofrimento e dor E a dor de ter que crescer Sem fazer algo Por vezes por merecer Esse texto não é meu Esse texto é do professor Augusto Cury E ele vai tratar justamente disso De uma geração Que busca o tempo todo Direitos fundamentais Sem dar nada em troca E quando a gente diz Sem dar nada em troca É entender que a vida É por excelência É por excelência Negociação e concessão Negociação e concessão Não há uma outra forma de viver Pais Que protegem seus filhos Das quedas Que a vida oportuniza Constroem adolescentes e adultos Fracos Sem repertório para as lutas Sem repertório para as batalhas E me preocupa Que por vezes Por vezes Nós vemos Os pais Nós vemos as pessoas Que circundam Esses adultos infantis Entendendo essa relação Desfuncional Entre alguém que Aos 30 Ou aos 40 anos Não definiu profissão Mora com os pais Depende de mesada Pasmem Nós temos gente Com 30, 40 anos Que dependem de mesada Atravessaram 6, 7, 8 Cursos de graduação E não terminaram nenhum Nenhum curso de graduação Porque eles ainda Não descobriram Efetivamente Qual é o seu Feudo profissional Aqueles que não conseguem Estipular e assumir Compromissos genuínos Eles não seguem horário Perdem o emprego Porque não cumprem o horário Tem dificuldade De abrir em mão De uma coisa Em detrimento de outra É sofrido E nós por vezes Vamos lá E assinamos Embaixo disso Nós vamos lá Por vezes E assumimos isto Como uma condição De proteção Quando na verdade Nós estamos formando Uma geração Quebradiça Uma geração Que faz birra Uma geração Que culpa os outros Pelo seu insucesso Seu insucesso É culpa dos outros Mente para se vitimizar Eles articulam a verdade Para não se frustrarem E não serem julgados Afinal de contas Eles são vítimas São puras vítimas Insultam Quando contrariados Eles não devem E não podem E não querem ser contrariados Que geração é esta Que geração é esta Que vai reconduzir A sociedade Sem qualquer musculatura De resiliência Me preocupa E me preocupa mais Perceber que Está naturalizada Está naturalizada A ideia perversa De que isto é uma relação De amorosidade Quando Quando Nós Que vivemos A escassez E a estreiteza Dos caminhos Sabemos que Só nos tornamos Fortes Justamente Porque atravessamos Percalços Que nos fortaleceram Na nossa jornada Que nos deram Condição de entender Que é impossível Viver nesse contexto Sem capacidade De assumir Ter e fazer parte No sentido De comprometer-se Com a sua construção É estranho É no mínimo Desfuncional Alguém que aos 30 40 anos More com a família Viva de mesada E que pior que isso Tenha feito 6, 7 cursos De graduação E não terminado Nenhum Porque ele ainda Está indeciso E isto é culpa De alguém Porque ele vai Tercerizar Esse sujeito Vai terceirizar A responsabilidade Que é sua Para outro E aí ele para No divã E aí ele vai Para o psicólogo E aí ele vai Para o terapeuta E aí ele vive Uma dança Perpétua Das cadeiras Tentando ser escutado Na perspectiva De tentarmos Compreender Por que ele é Tão frágil Mas a fragilidade Dele Está associada A ideia famosa Do clássico Do clássico Peter Pan Aquele que não Queria Sair da condição De criança Se nós lembrarmos A história do Peter Pan Peter Pan era Aquela criança Que na terra do nunca Não envelhecia Não crescia Hoje nós temos Adultos Vivendo a síndrome Do Peter Pan Fazem birra Culpam os outros Pelo seu insucesso Mentem para se vitimizar Insultam Quando contrariados Não lidam bem Com planejamento Não gostam De planejamento Porque o planejamento É a possibilidade De centrar A pessoa A pessoa se centra Quando ela planeja O adulto infantil O adulto Peter Pan Ele vai viver a vida Como se não houvesse Amanhã Cada dia Um dia Para ser vivido Ele vai cantar Aquela musiquinha Deixa a vida me levar Sabe aquela musiquinha Deixa a vida me levar Ele vai cantar Essa musiquinha E vai achar bárbaro Porque para ele Para ele Não há preocupação Com o amanhã Para ele Nem se conjuga Nem se conjuga A ideia De se projetar Projeto de vida Não existe Porque ele vive Uma ideia De que ele não assume Ele não assume O seu compromisso Como uma identidade adulta Pessoas assim Por exemplo Têm dificuldade imensa De se relacionarem De maneira genuína Com uma outra pessoa Primeiro porque Eles estão presos Aos pais Estão presos Aos pais Que por sua vez Uma das figuras Predominantes Pai, mãe Avô, avó Sempre há uma figura Predominante da família Vai alimentando isso Meu bebê Meu filhinho querido Meu amor Moché Benê Tchutchuco Só que ele tem Trinta anos Ele tem quarenta anos E o que ele agregou Foi um quarto Um quarto Naquela casa Naquele lugar Naquele espaço E ele espera Que o pai e a mãe faleçam Para que ele Tome de herança Esta casa E eu não estou Dizendo E eu não estou Dizendo aqui Que esse não é Um movimento Natural Que alguém morra E que Eu estou dizendo Que é desfuncional Gente É desfuncional Adultos que se comportam Como crianças Adultos infantis Que tem um discurso De criança Birrenta Adultos infantis Que não tem projeção De compromisso Adultos infantis Que acham que o mundo Está contra eles Quando na verdade Essa teoria Da conspiração Está muito mais associada A falta de comprometimento E de vergadura Que esse sujeito Tem que ter Acerca das suas coisas Cadê o compromisso Cadê o comprometimento Cadê o planejamento Acerca daquilo Que você pretende Da sua vida Porque a sua vida Não é extensão Da vida da sua mãe A sua vida Não é extensão Da vida do seu pai A sua vida Não é extensão Da vida da sua avó Pare de fazer puxadinho Pare de fazer puxadinho Cuidado com adultos Que fazem puxadinho Ai, mas não deu certo Porque a culpa é dele Ai, mas se tu financiar A faculdade Eu faço Olha, trabalhar E estudar não dá Eu adoro esse discurso Trabalhar e estudar não dá Porque eu Me constituí Me constituí profissionalmente Trabalhando e estudando Manhã, tarde e noite E eu estou aqui Para contar a minha história O que que acontece Que quando eu vou fazer Uma olimpíada na escola Por exemplo Eu tenho que dar medalha Para todo mundo Porque ninguém pode Ficar traumatizado Até o último lugar Tem medalha E eu não estou dizendo Que a gente não tem Que valorizar Eu estou dizendo Que as pessoas Têm que entenderem Que nem sempre A gente ganha Nem sempre A gente ganha Quem é que inventou Que a gente tem Que ganhar sempre Quem é que inventou Essa história De que a gente Tem que ganhar sempre Ou a gente tem Que ser contemplado Mesmo quando não Se esforça A gente diz Eu não vou te dar O celular Se tu não Der conta Da tua atividade E aí ele não Dá conta da atividade E a gente dá O celular Da mesma forma A gente dá O celular Da mesma forma Porque nós Também estamos Reféns Dessa imaturidade Atravessada Nesse adulto Que por vezes É ridículo Se comporta De tal forma Que nos faz Passar vergonha Com perdão Da expressão A gente diz Esse discurso Não pode sair De alguém Que tenha Trinta anos Quarenta anos De alguém Que já deveria Ter definitivamente Compreendido Qual é o seu compromisso No mundo E aí nós temos Que tomar pra nós Que essa geração Quebradiça Ela é resultado De um cuidado Patológico Que nós inventamos De um cuidado Patológico Que nós inventamos Nós inventamos Que as crianças Não podem se frustrar Nós inventamos Que as crianças Não podem ouvir Não Nós inventamos Que tudo traumatiza E aí essas crianças Vão entendendo Que o mundo É um algodão doce Que o mundo É um grande Algodão doce Maravilhoso E aí no primeiro tropeço Elas puxam uma arma E matam todos Dentro de uma escola Que é o que vocês Têm visto por aí Elas não conseguem Lidar com a frustração Porque elas nunca Viveram a frustração Pai, mãe, tio Avô, avó Não deixou Esse sujeito Viver a frustração E aí Não vivendo a frustração Ele não sabe lidar Com a estreiteza Dos caminhos Ele tem dificuldade De sair da terra Do nunca Do Peter Pan Porque sair Da terra do nunca Do Peter Pan É assumir A nossa adultice Assumir a nossa Adultice É entender que Muito mais Muito mais Do que estar No mundo Nós temos que ser presença E ser presença No mundo Implica em abrir mão De algumas coisas Para se ter outras Implica Em dar rumo E sentido A nossa existência Implica Em construirmos O nosso legado E a nossa obra Pare de fazer Puxadinho Pare de ser Extensão Desse ou daquele E aí nós vemos Adultos Adultos Que tem uma dificuldade Imensa Imensa De se desprenderem De pai e mãe E eu não estou Dizendo Aqui E eu não estou Dizendo aqui Que a gente tem que esquecer O papai e a mamãe Eu estou dizendo aqui Que tem gente Que não consegue ficar Um dia longe Do papai e da mamãe E tem 40 anos E vive no puxadinho Do quarto E está tudo bem Qual é o legado Que nós vamos deixar Para esse sujeito Fraco Quebradiço Que se esfacela Na primeira dificuldade Então falar Da adultice Falar de sujeitos Que tem dificuldade De amadurecer É entender que Por vezes Por vezes Eles não amadurecem Por culpa nossa Nós somos culpados disso Porque nós viemos De uma ideia De que tudo traumatiza E aí nós vamos pensar Nós vamos pensar Que quando nós iniciamos A nossa jornada profissional Por exemplo A gente saia de madrugada Para lecionar Na escola rural Atendia cinco turmas Numa mesma sala Fazia merenda Passava o mimiógrafo E nós estamos aqui E nós estamos aqui Hoje esses sujeitos Não conseguem fazer Duas coisas ao mesmo tempo A não ser Celular e música Celular e música Eles conseguem Ouvir a música E o celular O que eu quero dizer é Parem com o Protecionismo exagerado O protecionismo exagerado Vai estragar A geração Que se levanta Eles tem que aprender Que não tem medalha Para o último lugar Não tem Fazer o que? Quando a gente faz Na fila Daquele banco Não vamos dizer O nome do banco Que a gente ganha Uma senha Com letra e número Haja paciência Tem que sentar E esperar Eu não posso gritar E fazer birra E querer ser atendido Eu tenho que sentar E esperar Isso é frustração Isso é frustração É aprender a se frustrar Nós temos adultos Fazendo birra Adultos colocando Relações Relações amorosas Relações afetivas Relações profissionais Fora Por causa da imaturidade São pessoas imaturas São pessoas que Se nós fôssemos Graduar a maturidade Teria que voltar lá Para os anos iniciais Porque eles não sabem Se frustrar Eles não sabem Lidar com não Eles não tem clareza Da dificuldade que é Se estabelecer no mundo E nós estamos ali Protegendo Porque é importante Proteger Nós estamos protegendo Aí vamos escudando Porque eu quero Esse é o pior discurso Eu quero Que ele não passe Pelo que eu passei Esse discurso É fantástico Eu não quero Que ele passe Pelo que eu passei Então eu vou Aveludar a vida dele Ou dela E ele vai virar Um adulto Imbecil Romântico Achando que A vida lá fora Vai se apiedar E a vida lá fora Não se apieda A vida lá fora Isso é Einstein Devolve e transfere A vida lá fora Devolve e transfere Para a gente Não tem saída Você escolhe O que planta Mas é obrigado A colher aquilo Que plantou Isso é uma máxima Constituída Então pare De romantizar A construção Do seu filho Da sua filha Pare de romantizar Esse adulto Que já é enorme É um marmanjo A gente tem que sair Dessa zona Horrorosa De que tudo Traumatiza Às vezes É na escassez Que nós nos encontramos Às vezes É na dificuldade Que nós revisitamos A nossa capacidade De lidar Com aquilo Que não nos agrada Então paremos De romantizar A adultice Nós temos Crianças Crianças com dificuldade De comunicação De oralização Porque elas falam Que nem bebê Elas falam Que nem bebê Elas balbuciam Que nem bebê Tamanha é Tamanha é A condição Pegajosa Que constituiu-se Na relação De construção Dessa criança Que vai ser Adolescente E que vai ser O adulto Que vai ser O mesmo adulto Aquele que eu citei Que vai fazer Três, quatro, cinco Inserções na universidade E não vai terminar Curso nenhum Vai ser aquele Que se Engravidar Ou engravidar Alguém A mamãe vai ter Que entrar na jogada Vai ter que entrar Na jogada E amparar E não estou dizendo Que isso é ruim Eu estou dizendo Que isso não pode Ser habitual Nós estamos falando Aqui do que é funcional E do que não é funcional Eu estou falando Aqui do que é funcional O funcional é Que esta criança Se torne Um adolescente Se torne um adulto Se estabeleça E nos dê orgulho E não que ele viva Vinte Trinta anos No divã Se perguntando Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E enquanto ele se pergunta A vida acontece Enquanto ele se pergunta A vida acontece E ele vai se perguntando E vai dizendo Que a culpa é de todo mundo Que ele só não conseguiu Nada ainda Porque ele está Muito traumatizado Traumatizado com tudo Tudo traumatiza E aí eu também Não estou dizendo Que nós não temos Que cuidar Cuidar das questões Que traumatizam Eu estou dizendo Que dá para fazer Um parâmetro De limite Para essas crianças E para esses adolescentes Sem trauma Quem é que disse Que para dizer não Para dizer não Tem que traumatizar Não precisa Mas tem que saber Que é até aqui E deu É até aqui Tem limite A vida tem limite As relações As relações tem limite Tudo tem limite E aí nós temos Conseguia lidar Ele está sempre reiniciando Ele está sempre reiniciando Ele está sempre reiniciando Eu não estou dizendo Que recomeço Não é importante Mas a gente tem Que ter obra e legado Como é que eu vou Me estabelecer Nesta vida Se eu não Determinar escolhas Se eu não Determinar compromisso Comigo mesmo Se eu não Ter clareza Do que eu quero Qual é Meu projeto de vida Como é que eu vou Virar um andarilho E um acidente De percurso Do mundo Eu não posso Ser um acidente De percurso Do mundo E aí nós temos Adultos Adultos Se comportando Como acidente De percurso Do mundo Eles não tem Clareza de projeto De vida Eles tem Relações afetivas Quebradiças Tudo que gera Compromisso Faz com que eles Fujam Porque eles não Querem compromisso Né Tudo que implica Em decisão Eles terceirizam A decisão Para aqueles Que de certa forma Governam A sua vida E a sua estada E aí eu me pergunto Quando a gente Não estiver ali As bengalas emocionais As maletas emocionais Como que eles vão Se virar A regra essencial Da educação especial Olha que interessante A regra essencial Da educação especial É Ajudar Ajudar A criança Com deficiência A se emancipar Ela precisa Ela precisa Estar emancipada Porque essa família Não vai durar A vida toda Essa família Não vai existir A vida inteira E ele precisa Fazer por ele mesmo Esse é o princípio Balizar Da educação especial Mas não é Um princípio Balizar Para a educação Dos nossos filhos E das nossas filhas Para a educação Que nós Constituímos Porque tem que ter Medalha Para o último lugar O último lugar Tem medalha Até o último lugar Tem medalha Nem ele sabe Nem ele sabe Por que ele está Ganhando medalha Olha só Mas a gente dá medalha Porque não pode Traumatizar Aí eles Se tornam Adultos Imbecis Adultos Com dificuldade De frustração Adultos Que não se emancipam Que vivem Pendurados Na saia Do pai E da mãe E a gente diz Onde foi que eu errei Muito simples Você não permitiu Que ele se frustrasse Você não permitiu Que ele absorvesse Os não Você não permitiu Que ele aprendesse Com a estreiteza Dos caminhos Da vida Então O que nós temos Hoje Em síntese É uma geração Adoecida Adoecida Porque se você pegar Ela quebra Ela quebra E ela quebra Não porque não tem Condição De se estabelecer É porque ela não tem Repertório A gente não deu Repertório A gente não deu Repertório Para ela ouvir Não A gente não deu Repertório Para ela lidar Com a frustração A gente não deu Repertório Para ela lidar Com um monte De questões Que fazem parte Da vida da gente Eu e vocês Que me escutam Somos resultado Vocês sabem disso De muita batalha E algumas Por vezes Perdidas Perdidas Não tem problema A gente se reinventa E se reinventando A gente se fortalece Triste Triste Quando eu escuto Quando eu escuto Um sujeito De 20 30 40 anos Sem perspectiva De vida Ancorado Ancorado Em pai e mãe Ancorado Em pai e mãe Ancorado Em pensão De avô Pensão De avó E entendendo Que aquilo ali É saudável Eu não estou Dizendo Que não pode Eu estou dizendo Que é desfuncional Não é funcional Isso Tem alguma coisa Errada Né Tem alguém Que está errando Em algum processo Porque como é que ele vai ter autonomia De se posicionar Como identidade no mundo Como é que ele vai ter autonomia De se posicionar Como identidade no mundo Se a gente não deixa ele se frustrar A gente não deixa ele se frustrar A gente entende Que é o filhinho da mamãe É o filhinho do papai E aí esse sujeito Vira um marmanjo Um marmanjo Que tem um quartinho No fundo de casa Né Que leva a namorada pra lá Porque a gente diz Ah, eu prefiro que seja aqui Do que lá fora Sim, meu amor Mas daqui a pouco Isso vai se constituir Num compêndio De uma outra família E vai ficar tudo pendurado Um pendurado O puxadinho emocional O puxadinho emocional Cuidemos Cuidemos Da forma Com que nós educamos Os nossos filhos As pessoas que estão próximas É preciso Que eles entendam Que frustração Frustração não mata Frustração não mata Frustração é necessária Pra que a gente saiba lidar Com o que vem pelo mundo O mundo está desabando Se tratando de economia De educação De valores De estrutura social Ele está desabando E como é que nós vamos soltar Estar neste mundo A adultos imbecis Adultos quebradiços Adultos que não conseguem lidar com o não Adultos que tem dificuldade Que tem dificuldade De se organizarem De maneira independente Eles precisam o tempo todo Da autorização do papai e da mamãe Eles precisam o tempo todo Estarem ligados ao puxadinho Então é preciso Que a gente entenda Que limite bem dado Bem coordenado Bem articulado Não causa trauma Não causa trauma Causa trauma sim Adolescente fraco Quebradiço Que vira um adulto Sem projeto de vida Vira um adulto Sem projeto de vida Vira um adulto Sem construção nenhuma E aí a gente fica pensando Onde que ele se traumatizou Ele não se traumatizou O pior de tudo É que ele não tem nem repertório Para se traumatizar Ele não tem nem repertório Para se traumatizar o coitado Porque ele viveu Ele viveu Sempre a sombra A sombra Ele não pode pegar sol A sombra E aí ele se tornou Alguém complicado E nós pensamos assim Eu não me preocupo de morrer Eu já ouvi esse discurso E me dói Eu não me preocupo de morrer Eu me preocupo de morrer E deixar o meu filho sozinho Meu amor Minha vida Meu tudo Ele precisa Se constituir sozinho Ele precisa ter entendimento De que ele não é um acidente de percurso E aí eu repito para vocês Repito Já amarrando a minha fala de hoje A agonia e a aflição do amadurecimento Nós temos aí Escutem o que eu estou dizendo Nós temos aí Um levante De adultos infantis De adultos imbecilizados Que assusta Que assusta Eles não conseguem se organizar Para fazer compra no mercado Eles não Escutem Eles não conseguem ir ao mercado sozinhos Eles esquecem o que tem que comprar A gente encaminha uma orientação Eles vêm com outra Com outra coisa que a gente nem pensou Porque eles não têm repertório De construção Gente De construção Então o que eu quero dizer para vocês aqui hoje É que dá sim Para construir limite sem trauma Dá para construir limite sem trauma Parem com essa história De que tudo traumatiza Porque aí nós construímos adolescentes fracos Quebradiços Que não têm estrutura Para lidar com o não Que não têm estrutura Para lidar com aquelas coisas Que vão nos De certa forma Nos afligindo Quem de nós Não tem uma história Para contar De momentos De dificuldade Que nos fortaleceram Que nos deixaram Que nos deixaram Aprendizagens Que nós jamais vamos esquecer Então O meu recado hoje No tema que ganhou Porque o tema que ganhou Foi amadurecimento A síndrome do Peter Pan Pessoas que não querem Amadurecer Pessoas que entendem Que dá para ficar No puxadinho emocional No puxadinho emocional Da mamãe Do papai Do vovô Da vovó Da titia Não dá Gente Não dá Não cometam Não cometam o pecado Não cometam o pecado De superprotegerem Esta geração Que vai ficar Com uma sociedade inteira Para ser construída Porque nós estamos Com a economia desabando Repito Com a educação Se reconstituindo A saúde num caos O país todo Passando por um processo De mutação terrível E nós que temos resiliência Sentimos isso na carne Imaginem Quem não tem repertório Para lidar com isso Quem não tem repertório Para lidar com isso Se dá um tiro na cabeça Quem não tem repertório Para lidar com isso Entra numa escola De maneira esquizofrênica E mata professor e aluno Então é preciso É preciso Que a gente pare De passar a mão na cabeça Pare de passar a mão na cabeça A professora Tânia Zaguri Fala disso Dá para educar Sim com limite Sem trauma Pare de inventar Que a vida É um algodão doce Quem é que me disse Que a vida É um algodão doce Ai um algodão doce Lindo Enorme Todo mundo se ama Todo mundo se quer bem Ninguém sabota ninguém Ninguém desqualifica ninguém Gente não é isto Nós sabemos que não é isto Tem gente do nosso lado Puxando nosso tapete Tem gente do nosso lado Puxando nosso tapete Tem gente do nosso lado Nos apunhalando E eu tenho que lidar com isso Eu tenho que aprender A lidar com isso Porque isto é um karma dele Mas ele convive comigo E eu tenho que criar condições Ou regime de condições Para lidar com isso Para lidar com essas questões Como é que esta geração Quebradiça Vai lidar com isto Se nós não damos repertório Nós não damos repertório Nós temos que aprender A dar repertório Parem Parem De tratar Filhos Adolescer Crianças Adolescentes Como imbecis Que não tem condição De se frustrar Como é que eu vou dar medalha Para o último lugar Eu participei De uma situação onde Até o último lugar Tinha medalha Porque a criança Não podia ficar sem medalha Gente Eu já fiquei sem medalha Eu já fiquei sem comida Eu já fiquei com dificuldade De me manter Eu já morei Em porão Eu já morei Em puxadinho E eu não morri Eu não morri Sabe por quê? Porque a musculatura Da minha resiliência Me manteve vida resiliente Vida resiliente E eu estou falando De um tempo Onde as coisas Estavam mais ou menos Alocadas E agora que nós vivemos Essa mistura social Esse desabamento De todas as ordens Se tratando de construção E reconstrução da sociedade Como é que eu vou criar Uma criança mimada? Como é que eu vou ter Um adulto birrento? Um adulto que faz birra? Um adulto diz que não vai fazer Um adulto que não se comporta Como adulto Então o recado de hoje E já extrapolando o tempo É justamente esse Dá pra construir limite Sem trauma Agora Entre não ter limites Entre não ter limites E por vezes se frustrar Deixe se frustrar Deixe se frustrar Porque depois Quem vai pagar a conta É você Você, você, você aí Quem vai pagar a conta É você Vai pagar a conta Da falta de comprometimento Da falta de compromisso Da clareza de vida Da ideia de um sujeito Que está colado E que não se descola E que a gente fica pensando Meu Deus Ele já reiniciou a vida dele No mínimo umas dez vezes Ele só reinicia Reinicia, reinicia Mas não avança Ele precisa avançar Precisa fazer obra Precisa ter legado Ninguém vem a esse mundo Por acidente Ou por tropeço Então fica aqui sim O meu carinho O meu respeito Esse é o espaço Que eu criei Pra mim mesmo Né Falar sobre coisas Da filosofia E do cotidiano Porque a gente Tem que falar Dessas coisas A gente fica Não, isso é um assunto Muito delicado Não Tudo que a gente Não conversa Vira desinformação E desinformação Cria gente ignorante Gente ignorante Gente ignorante É gente desinformada A ignorância É filha da desinformação A ignorância É filha da desinformação Esse monte de gente ignorante Que nós temos aí É gente desinformada É preferível que nós Tomemos consciência Dos agravos Do que nós Permanecermos alienados Um bando de gente alienada Zumbizada Né Então mais do que nunca Mais do que nunca Com meu carinho Com meu respeito Eu digo pra vocês Eduquem Eduquem Com limites E não tenham medo Da frustração A frustração É um elemento fundamental Para a construção De adultos Que não sejam imbecilizados Que não se comportem Sem projeto de vida Que não vivam Como se fossem Acidente de percurso Ou de tropeço Então eu deixo aqui O meu carinho O meu respeito A todos aqueles Que participaram Eu já extrapolei O meu tempo Eu já extrapolei O meu tempo Mas pra dizer pra vocês Justamente isso Preparem Preparem Construções Sólidas Fixas Para os filhos Para as gerações Que estão vindo Porque é impossível É impossível Pensar a vida Sem pensar Num contexto Que vai exigir De nós Resiliência E resiliência É a capacidade De lidar Com aquilo Que não nos agrada É a capacidade De lidar Com aquilo Que não nos agrada É a capacidade De lidar Com a frustração Tem que aprender A lidar Com a frustração Então o meu Grande registro Aqui Respeito A professora Tânia Zaguri Que é uma pesquisadora Da área de limites É uma estudiosa Da área de maturidade É justamente esse Que nós Pequemos Pelo excesso E não pela ausência Que nós Pequemos pelo excesso O excesso Na perspectiva De mostrar pra eles O mundo como ele é O mundo como ele é Hoje ele reclama Do que come Leve ele no lixão Leve ele no lixão Pra ver as pessoas Catando lá E aí você vai ver Que o conceito muda Por que que nós Temos que proteger Eles da realidade Por que que nós Temos que proteger Os sujeitos Da realidade Se é na realidade Que eles vão viver Eles não vão viver No fantástico Mundo de Bob Eles vão viver Na realidade É na realidade Então paremos De romantizar Uma coisa que não existe Vamos mostrar Pra eles Como é que funciona A coisa Se tratando De realidade Posta Beijo grande Um excelente Final de semana Né É como eu disse Eu não tenho aqui Pretensão de agradar A todos Não tenho pretensão De ser inédito Não tenho pretensão De encher de gente Nesse espaço A minha única pretensão É dar-me o direito Com uma corujinha Já velha Dar-me o direito De trazer a filosofia Pra perto De pessoas Porque a gente acha Que a filosofia É uma coisa longe Não A filosofia É a vida da gente A filosofia É pensar Sobre coisas Que nos atravessam E esse é o grande desafio A gente não ter medo Não ter medo De revisitar Os nossos conceitos De revisitar O nosso regime De verdades A gente tem que ir lá E atualizar aquilo lá E dar uma olhada No que não está bem E reconduzir A gente precisa reconduzir Beijo grande Agora sim Fiquem bem E até a próxima Sexta-feira Com outro tema Onde a ideia É aproximar Filosofia Do cotidiano Beijo grande E um excelente Final de semana A todos A todas E a todes